É uma ideia louca, mas você sabia que algo como você poderia ter afundado o Titanic? E o YouTube ou qualquer outra rede social te diminuem muito por isso. Sim, não necessariamente você e seu corpo físico, ou muito menos da forma biológica de se pensar, mas da forma filosófica, claro, uma figura de linguagem. Infelizmente, há uma cadeia de eventos que te limitam de pensar assim, de forma mais abrangente. Quer um exemplo simples e rápido? Redes sociais e ferramentas como o YouTube. Sim, o YouTube. Você pode estar se perguntando agora como tudo isso se conecta na minha cabeça, certo? Então, vou te fazer um convite. Vem comigo e acompanha meu raciocínio de como tudo isso pode parecer lógico no final. Já ouvi falar no mito da caverna de Platão? Se me permite, eu vou explicar aqui rapidinho, tá? Se não quiser ouvir, pula para o capítulo seguinte. Molezinha. O mito ou alegoria da caverna era como Platão explicou ver a sociedade porque tinha uma galera que vivia desde sempre aprisionados em uma caverna por corrente, de costas para a entrada e de frente para o fundo. Atrás deles, uma fogueira permanece acesa e projeta sombras das pessoas e objetos que por ali passavam. Para os prisioneiros, essas sombras são tudo o que existe no mundo. Certo dia, um prisioneiro consegue se libertar de suas correntes e sai da caverna. Mas a luz da fogueira e a luz do dia agridem seus olhos e ele pensa em desistir e voltar para a caverna onde ele tinha costume e se sentia seguro. Porém, ele continua a sair e vislubra o mundo e suas maravilhas como realmente são. Mas pensando em seus companheiros de prisão, ele decide voltar e contar tudo o que viu e é rechaçado, tomado como mentiroso, pois eles não acreditam na verdade além do que existe na caverna e acabam por matá-lo, achando que está louco. Nessa metáfora, as correntes simbolizam o senso comum e a opinião ou falta de senso crítico que o impede de buscar conhecimento. As sombras, tudo o que é falso e onde as pessoas costumam viver. Sair da prisão significa buscar conhecimento. Luz é o conhecimento e o incômodo que ela causa é o mesmo que sair da zona de conforto e ver as verdades. Vou dar um exemplo de alguns filmes para você ter ideia do mito ou alegoria da caverna. Filmes que certamente falam sobre isso de uma forma muito, muito simbólica. Matrix, o show de Truman, o quarto de Jack, o labirinto do fauno, a ilha do medo, ex-máquina, dentre outros. Agora, continuando o raciocínio. Toda rede social quer te impor um valor, tipo o que você faz, quem você é ou por que você merece destaque. Eu não sei você, mas acho isso simplesmente ridículo. Você é uma dancinha no TikTok? Você é uma foto no Instagram? Você merece destaque porque é um as por uma única coisa que você faz? Isso é te pôr em um nicho. Nichos, sendo uma forma de identificar determinada coisa, te diminui, te faz ser só aquilo. E sendo só aquilo, te faz fugaz, efêmero, fácil. Um exemplo rápido. Um televisor ou um computador fazem só o que devem fazer ou fazem mais coisas? Em um computador, você consegue montar textos, planilhas, cálculos, gravar vídeos, ouvir música, assistir um filme. Um televisor não serve só para você ver o que está na tela. Ok, ele já serviu, mas ele evoluiu. Hoje em dia, você consegue até interagir com o que está na tela. Você consegue jogar em seu televisor e por aí vai. E se você abrir qualquer um deles, eles são cheios de peças e componentes complexos. Quem tem que consertar, não tem que entender só de eletrônica. Mas se for o caso, até de solda, já que é um outro campo além da eletrônica. E você? Quem te olha, te olha de verdade. Também não vê só um cara feio, bonito, uma mulher feia ou bonita. Existe mais do que o que você faz. O que você é, ou do destaque que você merece. E, quiçá, o destaque em que você está. Esses dias eu assisti um vídeo mistificando o valor social. Sobretudo o valor social do Neymar, Gabriel Medina, Gustavo Lima e Felipe Tito. Eles estão no topo de suas pirâmides sociais cercadas de mulher. E tem muito dinheiro e fama e mulher. E são bonitos e sarados e tem mulher. Cara, eu pensei, pelo amor de Deus. Você pode gostar deles. E pra mim, tudo bem. Mas, pra mim, Neymar é um cara que joga bola. Só isso. Superestimado. Felipe Tito é um cara bonito só. Gustavo Lima é um cantor. E, pra mim, dos ruins. Gabriel Medina surfa bem demais. Nada contra. Mas é isso. Desculpa a minha opinião. Meus heróis são menos mistificados. E talvez não tenham tanto valor social assim. Embora o seu valor construtivo seja absurdamente maior que os já citados. Eu admiro a tia Neuza, minha professora lá da alfabetização. Eu tô com 38 anos e ainda lembro dela. Admiro o Miguel Falabella, ator, escritor, diretor, produtor, humorista. Admiro o Wagner Moura, que é um ator fascinante e ascendente, além das produções brasileiras. E também é diretor, produtor. Além de ter uma postura política e humana digna de se admirar. Dentre muitos outros que não tenham a fama do Neymar, que eu acho desmerecidamente. Estar em um nicho é se submeter ao senso comum e, como dizem, não pensar fora da caixinha, sabe? Embora o YouTube vai me colocar de novo em uma sandbox, que eu já expliquei no último vídeo. Eu acho que, tanto como você, somos icebergs. Lembra quando eu disse que algo como você poderia ter afundado o Titanic? Foi exatamente por isso. Icebergs, ao contrário do que muitos pensam ou sabem, sempre são vistos de cima, de forma superficial. Mas você já olhou no fundo do mar, onde este iceberg está alocado? No superficial, o iceberg pode parecer enorme, mas seu tamanho real sempre estará no fundo, onde ninguém pode ver com facilidade. E essa parte guardada de todos pode ser até 10 vezes maior do que o que se vê. Você, eu e todo mundo que não se encaixa em um nicho específico, talvez seja um... assim. Espero mesmo que você tenha entendido essa metáfora. Mas, simplificando, o que tem na superfície, o que todos veem, nunca vai ser tão grande quanto o que está guardado em seu interior. Logo, aqui no YouTube ou em qualquer outra rede social, você é e sempre vai ser seu próprio nicho. Podemos falar de diversos assuntos, diversos mesmo. E eu vou estar aqui se quiser falar ou ver mais a respeito. Pode comentar aí, vamos conversar sobre o tudo, que é um assunto de veras maior que só sobre o valor social de um jogador de futebol. Dada a mensagem, eu agradeço demais a sua audiência e sua companhia sobre o que acontece na minha cachola. Se assistiu até aqui e gostou do conteúdo, pense em deixar seu like ou se inscrever para me ajudar, ok? Nos vemos numa próxima. Aquele abraço. Valeu, iceberg. Tchau, tchau.